Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta! Mais um episódiozinho de Europa Universidades 4, divulgando com a sua, essa aqui é a nossa maravilhosa campanha. Estamos quase no momento de declarar guerra na Livonian Order aqui. Eu decidi esperar um pouquinho, né, tanto que eu deixei esses caras fazendo o que eles estão fazendo. Vou tirar isso aqui e a gente tava decidindo se nós iríamos fazer uma aliança com o castelo ou não. Eu realmente acho que vale a pena fazer essa aliança com o castelo. A gente tá à frente do tempo, praticamente em pouco. A gente pode sim pegar esse bônus de Cavalry Combat Ability. Não que a gente vá usar, mas, whatever, né, tá aí é pra ser usado. Tá aí é pra gente pegar e let's go. Continuar aqui, Polônia, aí, Muscovy, como é que você tá? É, Muscovy, se prepara, viu? Se prepara que a próxima porrada vai vir doída, viu? Nem vai ver de onde chegou essa porrada. Tô muito sincero. Ah, vamos aproveitar esse tempo de paz aqui e fazer Seas Land. 91% de coisa, uau! Olha isso. A gente pode disparar um sumo-dita, inclusive. Vamos disparar aqui. Deu amizade com esses caras. Base decks em 4, ó. Talvez. Tem um castelo, um bastião, um Star Fortress, ou qualquer coisa lá em DAW. Onde é DAW? Ah, não. É bem inútil. Workshop, Accounting House, em Danzig. Tá bom. O que a gente faz? Vamos agora. Workshop. Cara, o Workshop é horroroso aqui, né? O Workshop é horroroso aqui, mas tudo bem. Vamos fazer só pelo coisa. Não, não. O cara morreu. Tá correto, né? Tá correto. Nós não estamos farmando. Porque eu poderia estar farmando... Justamente... Os pontos pra ele me colocar lá, né? Ok. Eu poderia estar farmando isso aqui. Agora... Será que é necessário? I don't know. De qualquer forma, vamos fazer um Royal Marriage com isso. Uma coisa que é necessária, que eu deveria estar fazendo, é essa Spy Network aqui. Que deveria estar sendo construído já. Vamos subir ela. A gente é próximo a 100, né? Porque 9 Gorod vai ficar grandão, galera. 9 Gorod vai ficar muito grande. Mas muito grande. Gigante. Quase terminando de anexar Livonia aqui. Vai ser bom e ruim, né? Novo Papa é de Aragão. Ok. Vou ser aliado de Aragão, que é bem interessante. Golden Bull. Beleza. Então, como é isso fazer nessa aliança, irmão? Não quero mais comprar favores com você, não. A gente já tem 90, eu acho. Certo? 99. Mais do que o suficiente. Tá. Vou botar esse cara aqui. Ok. Ah, pera. Eu tenho uma aliança com você, certo? Exato. Uma aliança, irmão. Como é que tá aqui? Esse cara... Esse cara aqui não morre, né? Esse cara tem 60 em todos os anos. E ele simplesmente não morre. Tá. Deixa eu ver a relação com a Polônia no máximo, a topada. Aumentar a velocidade, deixa as coisas acontecerem, galera. Eu poderia atacar esses caras? Até poderia, né? Mas, assim, não tem necessidade da gente ruxar agora. Vamos dar uma segurada. Vamos ver se o cara de Burmude morre. Basicamente isso que eu tô esperando, tá, galera? Vou esperar mais um aninho aí. Se ele não morrer, a gente declara as guerras ali na Ordem Teutônica e na Ordem Boliana. E faz o que tiver que fazer. A integração feita com sucesso. A gente perde 3 de coisa, que é uma porcaria. Deixa eu diminuir a velocidade aqui. Os consex apareceu pra mim? Não. Ok. Então, toda essa região aqui nós fizemos, nós anexamos ela. Eu quero transformar em estado? Eu acho que a resposta é não. Não quero. A gente ficou de limite. Um pouco acima do limite. Pode ir pra cá, esse exército. E agora, galera, eu quero liberar aqui. Vou até fazer isso agora. Eu quero... Como é que a gente tá de limite? 6 de 6, tranquilo. Eu quero liberar Gascony. Certo? Exato. Let's go. Pronto. Aí nós vamos vir aqui em Gascony. Ele tem 50 do caso, de alguma forma. Eu quero... The Grand Province pra ele. Toma esse forte aqui. E Grand Province, toma... Pera. Não. Esse outro Grand, eu não quero fazer, não. Eu deveria ter feito algum claim. Eu não preciso, né? Eu tenho claims na França. Eu não preciso. Não preciso, não. Gascony. Grand Province. Vamos ver isso aqui. Perfeito. Legal. Deixei. Perdeu os 3 de Reputação Diplomática. É ruim? É ruim, né? Mas... É um preço. Preço a se pagar. Ou assim, eu tô com o Vigilson. Não faz nem sentido. Eu tô fazendo core, né? Ok. Aparentemente, 15 mil anos pra fazer core num negócio. Mas tudo bem. Esse é de 39. Tá tranquilo. Uh, eu perdi os cores, né? Mandei mal agora. Tem esse pequeno detalhe. Eu perdi o core aqui. É. Perdi o core. Perdi o core. Perdi o claim ali. Salve, Cauã. Tudo bem, meu querido? Tá bom, né? Tá bom que a gente tem que esperar mais. É obrigado a esperar mais por Burd. Quem sabe esse cara morra com 60 e todos os anos. Meu cara tem 46. É perigoso ele morrer primeiro. Do jeito que tá. Meu líder aqui morreu. Significa que a gente tem que rolar outro. Vamos rolar outro aqui. Let's go. Ok, decente. Porque o cara tem... 5 de choque e 3 de siege. 5 de manobra. Meu Deus, o cara é um monstro. Quero eu fazer coisa nisso aqui? Eu acho que a resposta é não. Talvez Riga. Talvez Riga valesse a pena. Não dá banal pra você, não. São estados tão fortes que valha minha atenção, não. E aí? Perdemos o quê? Clan, enfim? Sério? Sério? Que coisa. O que a gente vai depois? Perdi o Lolan também? What? How? Clane nessa parte aqui. Mas perdi os dois clanes ali. Tá bom. Depois a gente cria. Não dá nada, não. É mais que eu sempre vou poder... Eu sempre vou ter motivo de guerra. Ah, não tem mais. Que coisa. Ah... 10 de franço e papai, etc. 50 pontos registrativos. E o clero vai me odiar. 50 pontos registrativos. E o clero me odeia. Me parece bom. Só 0,83 do Cato. Tá bom. Ok. Quanto de grana que a gente tá pegando aqui? Por algum motivo o Lubeck tá fazendo mais dinheiro que a gente aqui. Ah... Noruega... Tá fazendo zoena. Tá bom. Ah... Lubeck. Lubeck. Lubeck agora não tá dando bobeira. Realmente se eu declarar guerra nele, né? Seria uma guerra com a Áustria. Sem a Áustria não dá. Se eu declarar guerra na Áustria, diretamente... O imperador do HRE está com medo. Ai, Deus do céu. Meu Deus. Eu tinha esquecido como é jogar esse jogo. Por isso, porque eu tô falando que eu tenho uma atitude friendly em relação a ele. Ele tá falando... Ai, tô com medo. Por favor, Sué, você não mexe comigo. Ai, muito bom. Deus do céu. Eu tinha esquecido como é bom jogar esse jogo às vezes. É bizarro, galera. É bizarro. É bizarro. É muito bizarro. Ai, Suécia. Desculpa. Ai, vamos pegar nosso próximo aqui, galera. Additioned Free Policies me interessa bastante. Não é ruim. Lida com os menos 10%. Tá bom. Não é ruim. Não é bom. Tanto faz. Ah... Advisor com os menos 10%. Cara, isso aqui é bom, né? Porque conforme você diminui o preço dos Advisors, você basicamente consegue contratar Advisors nível mais alto. Por exemplo, esse cara nível 2 aqui tá custando 1.84 do Cato. Ou seja, você gera mais pontos. Então, também é bem decente, tá? É bem decente. Talvez de todos aqueles ali, o melhor seja o Advisor Coast mesmo. Certo? Ele dá equilíbrio, dá influência por os burgueses. Bom, recrutamento meritocrático. Let's go. Cara, é muito bizarro esse jogo. Ai, Suécia. Por favor, deixa eu quieto. Era tudo brincadeira. Isso porque eu peguei território do HRE. Ele falou, devolve. Eu falei, vem pegar. Aí ele falou, ai, tô com medo. O que é isso? Mas tanto faz. Pode ganhar desejo de reforma. Eu não tô nem aí pro catolicismo. Só Suécia, pô. Tá zoando? Por que eu tenho esses dois navios aqui? Tô acima do meu limite naval, né? Tô bom, mas 15 navios de transporte me interessam. Ah, eu consigo... Não, né? Queria ver se eu conseguia fazer upgrade alguma coisa. Não é aparentemente não. Nem tenho grana pra isso também. Bom, Holsten terminou. Agora que eu terminei Holsten, isso aqui subiu um pouquinho? Não. Continuou 3,50. Tá zoando, pô. Eu sinto disciplina porque sim. Tá bom, não vou reclamar. Ainda tem isso, né? Ainda tem isso. Tá, Holsten corta completo. Ah, mas você não é... Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Então vamos fazer. Isso aqui é um lugar que eu definitivamente quero fazer. 58 pontos aqui a gente vai gastar. Ah, porque autonomia de 50... Ah, ok. Agora sim, olha a grana. 3,50 vai para. 3,50... Meu Deus, monstro. Uau, que é monstro nesse jogo. Vocês viram, galera? Uau, é porque subiu tão pouco. Faz nem sentido, pô. Vou tirar esse cara da guerra e rir. O que acontece se eu tirar esse cara da guerra e rir? Será que a Holsten vai ficar chateada? Será que a Holsten me ataca se eu tirar aquele cara da guerra e rir? É interessante isso. Só que, assim, eu não... Eu não tenho porquê mexer com a Alsten agora. Deixar ela vivendo, hein? Tá. Deixa eu parar esse treinamento e esse treinamento. Ok. Parar o treinamento desses soldados, porque a gente vai declarar guerra nesses caras. Ah, e eu preciso... Eu preciso mesmo de um general aqui. Ok. Let's go. Pronto. Deixa eu ver. Eu quero eu declarar guerra em você. Não, a Escócia velha, né? Cara, a Escócia vinha é uma porcarinha. Quem que tá... A Holsten. Holsten, você poderia não... Pera aí. Deixa eu ver uma coisa. Product and Fish tem um cara do National Arrest. Tenho. Vamos pegar ele. Thank you. Vamos declarar guerra aqui. Oh, fuck's sake. Perdi meu caso bene. Mas eu recriei, né? Ok. Tá bom. Constabilidade. Dez disciplina. What? Dez disciplina? Cara. Não, pera. Tem alguma coisa errada. Tipo, a maior disciplina do mundo já é a minha. Isso porque eu nem tô usando o cara da disciplina. Castela tem mais moral que eu. Portugal também. Que coisa. Tô sem moral mesmo. A maior disciplina do mundo é minha. E do nada vem isso aqui? Oh, mas que eu quero testar isso aqui em você, cara. Dá pro nosso tratado acabar rápido, hein? Será que dá pra declarar guerra, sei lá, nos otomanos? Oh, eu quero testar essa disciplina aqui. A cela tá passando carne. O que você pegou de ideias? Exploração e expansionismo. Tá bom. Só tem moral, né? O exército é uma merda. Trastramada, Trastramada, 35 com 20 anos. Ah, não acho que esses caras vão ficar sem coisa. Baloy, baloy. E esse cara não morre, né? O cara é infinito. Vou deixar aqui correr um pouquinho, mas... Meu Deus. Dinamarca, Brussel, Ituríndia e Oldenburg. Dinamarca, quer um Royal Marriage? Royal Marriage, pô. Tá zoando. França fazendo zoeira. França, vou tratar de paz que você vai até quando? Deixa eu ver aqui. 507. Demora, né? Pode pegar mais uma techzinha. Deixa eu ver. 75. Tá bom. Vou pegar. Vou pegar. A gente tá com esse cara nível 3. Ok. Ah, eu tô com cara da disciplina. Não, não, não. Então esquece, galera. Eu tinha falado que não, mas sim. A gente tá com cara da disciplina. Eu tô com um advisor nível 3 também, diplomático. Isso explica porque a gente tá perdendo tanto dinheiro. Ahn... Velho, por que você tá me insultando? Tá doido? O cara tá doido, velho. Ah, toma esse insulto aí. O cara perdeu, com amor, a vida, né? Depois a gente desmantela o HRE e ele não sabe por quê. Ai, ai. Deixa pra lá. Vamos pegar essa estabilidade aqui. Eu queria testar essa estabilidade, essa estabilidade, essa disciplina em alguém, mas... Ok. Poderia fazer isso... Não quero envolver a Escócia. Uh, a Escócia já tá na guerra contra a Inglaterra. Tá. Escócia, me chama pra guerra? Me chama pra guerra, Escócia? Me chama pra guerra? Eu vou. Me chama pra guerra? Deixa eu brincar com a Inglaterra? Me chama pra guerra? Por favor. Nunca te pedi nada, Escócia. Pelo amor de Deus, Escócia. Me chama pra guerra? Me chama pra guerra? Posso intervir? Posso intervir? Escócia, nunca te pedi nada. Pelo amor de Deus, me chama pra guerra. Me chama pra guerra? Tudo do lado errado, então? Tem que entrar desse lado? Hello there! Galera! Assim. Deixa eu ver um detalhe, porque se eu não tiver controle naval, e eu acho que eu não tenho, porque a gente tá em 99, eu acho que eu não tenho controle naval em relação à Inglaterra. Tenho? Não tenho. Os seis revchips da Inglaterra são mais fortes do que meus oito revchips. Eu tenho quase absoluta certeza disso. Quase absoluta certeza disso. Contudo, contudo, I don't know. Porque existe duas coisas aqui, galera. Deixar a Escócia sofrer ali um pouquinho, né? Eu posso simplesmente declarar a guerra aqui, chamar a Ordem Teutônica, a Ordem Teutônica viria, o Ogast, etc, todo mundo aqui, e a gente tiraria proveito desse lado. Em contrapartida, tomar um pedacinho da Inglaterra, só um pedacinho, coisa pouca, né? Tomar um pedacinho ali da Inglaterra, me interessa. Talvez soltar aqui um vassaluzinho, por exemplo, o mesmo Whales. O mesmo Man, né? Poderia soltar Man também. Uma poderosa Man. Não é nada ruim, né? Gosto da ideia. Gosto da ideia de soltar Man aqui. Tá bom, let's go. Deixa... Vamos posicionar nossos exércitos, e a gente vai fazer isso. Só não pode demorar demais, porque senão... Acaba perdendo o time aqui, mas... Let's go. Existe... Existe um mundo, tá? Onde a gente nem consegue chegar na Inglaterra. Existe esse mundo. Royal Ravage Gascony. Vamos lá. Ok. Ok, vamos lá. Fazer escala pra cá. Vamos pra cá. Ok. Deixa eu vir pegar esse exército aqui. Pegar esse restante aqui. Vou precisar desses navios aqui, por favor. É isso. Militar Technology. Administrativo Diplomatic. Acho que eu quero... Opa. Eu quero Diplomatic Technology Post. Porque nós estamos bem atrás da tecnologia diplomática. Então faz sentido pra gente. Claro, cadê meus... Perfeito. Os caras faltam reparar muito. Deixa... Acho que só tem um cara reparando. Chief Consolidate. Ah. Olha que maravilha. Olha. Loblaw Trade Power. Um monte de Army Tradition, etc. Tá doido? 20 de realidade desses caras e 15% a menos de Advisor Coast. Me parece bem melhor. Vai ficar bem fluente, né, burguesa? Mas tudo bem. Cuidado com esses caras. Tá. Agora, olha a sacada, galera. Ô, Desmond. Desmond. Deu certo. Ok. Desmond. Aliança. É uma aliança que eu vou quebrar, tá? É uma aliança que eu vou quebrar. Mais aliança. Pronto. Agora é o seguinte. Agora... Yes! Ha, ha! Ha, ha, ha! Por favor! Pelo amor... Oh, crap. Eu esqueci de fazer uma coisa. Oh, no. Oh, no! Ah! Eu esqueci de sentar esse negócio. Como que eu queria esse negócio aqui? Tudo bem. Ah, correu... Não, não. Não corre gritando. Não é pra correr gritando. Me encara, rapaz. Me encara, senão fica pior. Me encara, senão fica... Você tá vindo pegar essas... Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu chego lá primeiro? Chego, né? Espero que eu chego. Ufa! Pronto. Essa céssija aqui é minha. Por favor, essa céssija aqui é minha. Olha os caras vindo de barquinho pro outro lado. Ai, adoro, 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 adoro. Que pena que eu não vou ganhar nada, né? Porque eu não setei... Eu não setei lá como zona de interesse. Ah, sou um ameba mesmo. Foi só pra atrapalhar a Inglaterra. Sou uma amebinha galáctica. Meu Deus, o cara é um monstro de céssija. Tem três de céssija. WTF. Você não pode adicionar depois? Não. Me emocionei com a possibilidade de poder atrapalhar a Inglaterra. Oh, não. Oh, não. Ah, não é bom isso. Help. What? Personal Union. Ai, Deus. Obrigado. Deus, bondoso Deus. Ai, ai. Bom demais, galera. Bom demais. Por favor, vamos correr gritando daqui. Porque essa guerra aqui... A batalha aqui com certeza não é uma boa batalha. Thank you. Perdi alguma coisa? Não? Ok. Muito bom. Junior Partner. Os caras se retornaram. Ok. Ah, isso aqui... Três, três. Preciso de mais canhões lá. Esse canhãozinho aqui vem pra cá. Thank you. Perfeito. Ah, adoraria... Nossa. Repara... Dá mais um tique mensal aqui e a gente bloqueia ele. Pronto. Tá tranquilo. Ah, talvez vocês fiquem. Vamos bloquear. Chamar a atenção deles. Chamei não. Cinco de prestígio. 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 Não quero trocar meu cara agora, não. Let's go, guys. Pelo amor de Deus, jogo. Libera eu. Deixa eu ir ali brigar com aqueles caras. Pelo amor de Deus. Essa cirzinha aqui. Nunca te pedi nada. Oh, God. Caralho, é Burwood aqui. Olha que coisa linda. Olha o exército de Burwood aqui. Adoro. Ai, 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 ai. Uh, yes. Yes. Não, não. Não vai correr. Não vai. Deixa eu ver o próximo forte. Londres. Let's go. Direto pra Londres. É isso mesmo. Ok. Oh, foi o mal. 125 de disciplina. 4.4 de moral. Vamos ver. Stack wipe ou nada. Não foi stack wipe. Ah, que roubo. Que roubo, que roubo, que roubo. Vamos bloquear Londres. Yes. Bloqueio de Londres. Isso. Vem aqui. Uh, 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 uh. Ai, que delícia. Meu Deus. Stack wipe é bom demais. Stack wipe é bom demais. Ferrou, né? Mexe aí com os caras. Mexe aí com os caras. Não. Continua mexendo com os caras aí, pô. Ó a Londrezinha aqui, ó. Essa aqui que é a sua Londres? Ai, minha querida Londres. Toma. Você vem... Cadê o outro forte aqui? A cara de 3C, né? Coitadinha da Inglaterra. Ai, meu Deus. Quem diria que a Inglaterra seria massacrada assim? Vou tirar meus navios daqui pra eles pegarem esses caras. Ah, ainda tinha mais 7 regimentos aqui fazendo nada. Ainda tinha mais 7 regimentos aqui fazendo nada. Ó, whatever. Só que agora, galera, eu preciso aproveitar essa oportunidade aqui e declarar essa guerra. Preciso declarar essa guerra aqui porque a Escócia não vem, tá? Então essa guerra aqui eu preciso pegar ela exatamente agora com a Ordem Deltônica, com o Kobeligenet, tá? Então essa guerra aqui eu preciso declarar ela urgentemente. Premeditado, né? Olha só a quantidade de cores que eu vou tomar da França, meu Deus do céu. França, minha delicinha. Eu adoro. Mais uma cizinha que foi? Pelo amor de Deus, fala que eu sou mais veloz que esse cara. Fala que eu sou mais veloz que esse cara, pelo amor de Deus. Quem vai chegar lá primeiro? Dia 26, eu chego dia 27. Tá zoando, pô. Tá zoando? Tá bom. Provavelmente ele vai pegar aquele território ali então. Todo restante é meu, certo? Certo, ok. Menos esse lugar aqui também. Ah, eu queria ter setado esse zono de interesse. Talvez eu faça a paz separada? Ah, me agrada. Não faz sentido, né? Esse cara deveria aceitar esse tratado de paz. Eu praticamente fiz siege em todo lugar dele, né? Então, sei lá. Faltei esse forte e esse forte aqui. O resto de tudo eu fiz siege. Tipo, não faz nem sentido. Eu não queria se entregar. Vou ser muito sincero. Tá bom, ele pegou isso aqui, mas... O resto de tudo é meu. Só eu controlo os negócios. Vou tirar a grana. Vou tirar a grana e ele assenta por aqueles dois territórios ali. E eu deixo eles se virarem. Será? Poderia... Eu... Eu quero testar uma coisa, galera. Eu meio que quero testar uma coisa. De qualquer forma, eu vou encerrar esse episódio. Vou encerrar esse episódio e no próximo episódio a gente continua com a nossa campanha. Mais coisas de vocês comigo. Um abraço do ar e até mais. Tchau, tchau.